Amém, por favor, eu quero estar com os amigos. Amém. 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 Aleluia. Amém. 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 Nós somos infinitamente reconhecidos com Deus. Tu as conduz nos peças de la maison jusqu'ici, Senhor. Tu nos as feito quitter do trabalho, lá, on était justo, Senhor. Venir, ouvir ta palavra. Nós croyamos fermamente. E tu não nos renverras para a vida. Tu vas nos edifier, Senhor. Tu vas nos instruir para a vida eterna. Tu vas consoler nos cœurs. Tu vas nos fortificar sobre esse chaman. E tu vas ouvrir também as portas de nossas vidas. Tu vas nos benir, Senhor. O nome de Jesus, Senhor. Que você nos presentes entre todos os esprits do mundo eterno. E o nome de Deus. Que derange os regnições de компании. Que faz isso? Que o nome do SPA. O nome de Jesus é finding, se é Baker, o nome de Jesus. Que ele Temos a liberdade na vida de todos os profissionais Vágen gia imigradou a liberdade E você me deu o poder de me apoiar Para te pedir que não seja perdida Ele não ensina a liberdade os reinos Vocês vão castigar a liberdade São que Jesus Deus te deixa Para que Jesus Cristo Ele tornou o mal O nome de Jesus! E quem tem venido, Senhor, com problemas? O nome de Jesus! Ele é o nome de Jesus! O nome de Jesus! O nome de Jesus! Nós aclamamos o Senhor Jesus! Ele é o Senhor, a sofrer a sofrer a sofrer a sofrer a sofrer a sofrer. O nome de Jesus! Que Jesus Cristo se abenny! Que Jesus Cristo se abenny! Que Jesus Cristo seja loué! Ele é o Senhor, a sofrer 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 e a sofrer a sofrer. Na minha vida, eu quero te servir e me mostrar aqui. Eu quero te mostrar aqui. Que Deus te bendisse mais uma vez. Ele é ele Jesus. Ele é o Senhor de nosso salão. O integrador, o creador. O nosso saludo, o c againninho. Não pudesse que os homens não conseguem fazer em nosso vida. Ele. Ele mudou à sua cadeia. Evangel na vida. Fábio, que tu possa ir à classe. Deus te abençoe, eu te digo que isso é um grande tema de lounges, porque não importa quem, o que é só de dizer que eu chamarei frere, o que é apenas dizer que seu querido é a um amigo ou meu amigo, é uma grácia venida de Deus, eu te abençoe, eu te abençoe, que eu sou ministro de Deus pela misericórdia do Senhor mas eu sou também frere de Jesus Cristo porque ele é escrito que Jesus Cristo é que santifica os homens de seus pecados Jesus Cristo Ele que santifica os homens de seus pecados e todos os que são santificados por Lui eles são os homens de uma única pessoa porque Jesus não tem honte de nos apelar seus filhos mas Jesus não tem honte de nos apelar seus filhos não tem honte de nos apelar seus filhos não tem honte de nos apelar de nos apelar que Jesus não tem honte de nos apelar de Jesus que tu sois apelar frere de Jesus e a uma única pessoa de nos apelar que Jesus não tem honte de nos apelar de nos apelar que é que é que eles são grandes biens que não podem não dar a Deus o valor da lucha para que eles não pudessem de compra a sua família e a de si para a bata no qual é o valor da lucha no qual é o valor da lucha é que é o sangue de Jesus é que ele mandou ele o Jesus Cristo é que agora ele não pode ser mandada para tirar a bata é que 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 é Se você for louer o Senhor, você precisa louer o Senhor. Você não precisa ser um Cristo. L'église não é o lugar onde os pessoas são abatidos. Mas o Eglise não é o lugar onde os pessoas são abatidos. Porque você é rachetado. Você é o bem do mesmo Senhor. Você que os homens podem fazer para você. O Senhor lhe acreditou para você. O Senhor lhe acreditou para você. Ele não pode dar o Senhor. 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 É por que Jesus. Ele não pode dar o Senhor. Quando a voz foi feita em tempos do céu. O que é dito que ouvirem os livros e irá em frente ao céu? A Bible diz que ninguém está no céu. Ninguém está no céu. Ninguém está no séjour de morte. Ele não era capaz de ouvir os livros e irá em frente ao céu. É como se o microfone não fossem os livros e irá em frente ao céu. Ninguém está no céu era capaz de ouvir os livros e irá em frente ao céu a milagre. Nós nos apresentamos a gente aos pais. Nós nos dizemos... Não pleinemos na tria. Olha os que dos filhos de keepos unido. Os rejeitos de David... Os vigilos de David... E você pode ouvir a língua, porque ele é o Deus puissant, ele tem sempre uma solução a tudo, é porquê que não precisa lacer, 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 porque o Senhor é de seu lado, e faz tudo o bom em sua favora, não precisa ver a tristeza, e acredito sempre que Jesus é capaz de lacer, se ele a ouvir o livro selo que Deus Ele mesmo a selado, ele é capaz de abrir as portas e que os senhores fermer, ele é capaz de abrir as portas e que os senhores fermer, ele é capaz de abrir as portas e que os senhores fermer, ele é capaz de lacer seus peores, ele é o Deus grande, ele é o Deus redoutável, ele não pode comparar as coisas pequenas, ele é capaz de tudo, em sua vida, em sua família, em sua família, em sua família, em sua família, ele é capaz de fazer alguma coisa, ele é capaz de fazer alguma coisa, Nós lemos o nome de Jesus Cristo. Abre-nos a religiosos. Temos que a promessa entrada em seu repos. Se existe ainda. Aquele de vocês não parecem ter vindo muito tarde. Car essa boa palavra nos foi anunciada, possível que a eles. Mas a palavra que foi anunciada, não serve nem ninguém. Mas a palavra que foi anunciada, que não temos a palavra que foi anunciada, porque não trouva a palavra que foi anunciada. Mas o que disse, que a palavra que foi anunciada, que nós que temos criado, nós entramos no repos. Então, o que disse, o versículo 6, até o versículo 20. Agora, pois ele é reservado a aquele que disse, pois ele é reservado a ele, ou que ele é rec la minha matéria, se entrar, para que não acolta a a propriedade. Então, o que disse que a mandada nos apos? Ele foi igencada for었다. Mas não acolta, que não acolta, que não acolta. E nós, que nós, desco-te de novo um mesmo. mas um um bom dia para sempre. En disant a David, se lenta a perd, ele vai ouvir o outro. A gente não vai ouvir o outro. O outro. Se o Senhor te lhe dá uma resposta, ele não falera mais depois da outra. Ele vai ouvir o outro outro. e a então um repos de sabat e isso significa que você não quer dizer que o povo de Deus quando você entra no repos de Deus não quer dizer que o povo de Deus ele quer dizer que o povo de Deus e ele quer dizer que o povo de Deus ele quer dizer que o povo de Deus E nos forçamos, então, na terra. Para que as pessoas não tenham os exemplos que nos evoluções. Para que as pessoas não tenham os exemplos que nos evoluções. Para que as pessoas não tenham os exemplos que nos evoluções não tenham os exemplos de Josué. Vamos lá, Josué, capítulo 11. Josué, capítulo 11. Josué, capítulo 11. Verso 15. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Josué, capítulo 11. Josué, capítulo 11. Valeu Palavras Transcrição Começou inspired Mestre E Como Essa Como Cada Uma A Tem La e isso é só para todos os países e isso é bom que eu sou a longa que o que a gente vai lá no time de uma montanha de todos os judíos de todos os países de todos os países de uma montanha 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 e de uma montanha até para os dentes de uma montanha de uma montanha de uma montanha de uma montanha com o respira e a unha que é uma montanha e não há nenhuma vítima e não há vida com os irmãos de todos os filhos Eu não tenho nada aqui na Israelei, na Kimia. Excepté Gabao. Quando você está aqui, Gabao, habita-se para a Eviens, e depois, quando a Eviens, ele é tudo em combate. Se você não é Israelei, você não vai ver se não é o que a gente tem. Então, o Eternel é permitido que você faça mais saudilas para a guerra. Então, você está aqui, você está aqui, eu estou aqui, então, eu estou aqui, para que eu não sou eu Israelei, Enfim que Israël ne devoa Par internet Sancou-y Pou-é Vizem-gob E gilim-légoutou-sit Donc l'éternel Lave ordonné à Moïse Que Dieu ajoute L'explication à ses écritures Amen Que Dieu ajoute l'explication à ses écritures Et il ne faut pas s'écouler du froid Même s'il fait froid aujourd'hui Mais toi sois ranimé par les Saint-Esprit Amen Que les Saint-Esprit te fortifie Vraiment que ton entendement soit ici avec nous Parce que si tu écoutes bien la parole C'est alors que tu vas bien servir les Seigneurs Avant de servir les Seigneurs Tu dois d'abord bien maîtriser sa parole On n'essaie pas les Seigneurs tout en étant ignorant Les Seigneurs avaient donné à Moïse la loi Pour que Moïse l'enseigne aux enfants d'Israël La Bible dit Afin qu'ils apprennent à craindre l'éternel Pour craindre l'éternel On doit t'enseigner la loi On doit t'enseigner la parole Et c'est ce que Jésus aussi a répété Avant de monter au ciel Il a dit à ses disciples Faites de toutes les nations mes disciples Où tes disciples Il dit baptisez-leur Au nom du Père Divisez-lui Et enseignez-leur tout ce que je vous ai présenté Ça c'est un commandement du Seigneur Après avoir évangélisé les gens Et après les avoir baptisés On doit enseigner les gens comment respecter Dieu On doit enseigner aux gens les commandements de Dieu On doit enseigner aux gens les commandements de Dieu C'est ce que Jésus a dit Enseignez-leur tout ce que je vous ai présenté Tout ce que je vous ai donné comme honte Tout ce que je vous ai présenté comme commandement Non, on dit prescrits Non, cela veut dire que ce sont des commandements de prescriptions C'est ce que je vous ai présenté comme commandement C'est ce que je vous ai présenté comme enseigneur C'est ce que je vous ai présenté comme commandement de prescriptions C'est ce que je vous ai présenté comme enseigneur C'est pourquoi ils étaient très sûrs de leur enseignement Parce qu'il disait Parce qu'il disait Parce qu'il disait Parce que ce n'est pas notre enseigneur Ce n'est pas notre doctrine à nous C'est ce que je vous ai présenté C'est ce que je vous ai présenté comme enseignement des abords C'est l'enseignement de Jésus-Christ Et si quelqu'un va plus loin Parce que ce n'est pas ce que je vous ai présenté comme enseigneur Et qu'il ne veut pas danser du pays Et qu'il n'a pas le Dieu Et qu'il veut enseigner au peuple la parole Et le peuple aussi devait être dans l'empressement de recevoir la parole Et qu'il veut avoir l'empressement Parce que nos parents c'était la parole des dieux Et comme c'est écrit aussi L'histoire de Josué Donc il est écrit On a écrit dans les éprits Dans l'histoire de Josué Et c'est pourquoi nous l'enseignons aussi à l'église de Dieu Et on ne peut pas se poser à l'empressement de dire à l'empressement de l'empressement de l'empressement Comment nous dit ceci A l'église de Josué A l'église de Josué A fait donner les réponses au peuple d'Israël Après ça, il n'y a pas de l'empressement de l'Israël Allez, on n'aurait pas parlé d'un autre réponses dans la bouche de David Parce que cela aurait suffi Mais cela n'était que l'ombre des choses à faire C'est pourquoi aujourd'hui Dieu fixe encore un autre jour Un jour des réponses Dans lesquels les saints Nous vont vous combattre pour posséder Comme cela fait le cas du dom de Josué On avait dit ceci Il est dit Pour nous qui croyons Nous entrons dans les réponses Là nous avons compris que Vous êtes entrés dans les réponses C'est par rapport à la foi Aujourd'hui quand nous avons cru Nous entrons dans les réponses Amen Mais il y a encore une autre portion Si les appellins éteignent le souci Il veut faire les efforts d'entrer dans les réponses C'est par rapport à la foi Amen Les efforts d'entrer dans les réponses C'est pourquoi nous avons dit Forçons-nous donc d'entrer dans les réponses Là c'est la materialisation Les réponses dans lesquelles on est entrés par la foi C'est pour moi que j'avais dit Dieu avait montré cette image-là dans l'ombre Avant qu'il ait pu traverser le Joudan Il s'était d'abord dans la pleine démoire Dans la pleine démoire C'est ce qui s'est passé avec le pays de Cana C'était dans la frontière avec le pays de Cana Mais ceux qui les séparaient c'était les Joudan Et les pays qu'on appelait les réponses C'était les pays de la province Quand on traverse les Joudan Mais regardez la première étape Vous qui avez cru Nous entrons dans les réponses Quand ils ont traversé les Joudan Ils sont arrivés dans les gens qui appellent Gilgal Mais là ils n'ont pas combattu C'est ça la première étape Ils sont crus Ils sont entrés dans les réponses Là-bas d'abord il n'y a pas la guerre Il n'y a pas de mort des autres Mais après Il doit conquérir le pays Je ne sais pas si vous avez compris Est-ce que vous avez compris Donc ils étaient dans la pleine démoire Il y a les Joudan qui séparent Les pays démoire Tout d'autres pays là Avec les pays de Cana Tout d'autres pays de Cana a A processão foi feita pela Caixa Essa é a segunda fase da rectitura E agora nós estamos a tentar de mim a lei E agora nós estamos a tentar de mim a lei E agora nós estamos a fazer um programa para conquistar as vies e as países de Cana E agora nós estamos a pedir para o que está no reino que ele me propôs para a lei E agora o que acontece? E agora o que acontece? Nós estamos saindo de Egipto Eles estão passando por 40 anos Eles estão passando por 40 anos Eles estão chegando à Quilgar Eles estão fechando a circunção Eles estão comendo a Pâques Eu falo lá, Dimar, eles estão comendo a Pâques Eles estão comendo a Pâques Depois eles estão comendo a Pâques do país Agora eles devem ir conquistar o país Agora olha o que aconteceu Com gente que virou Que faz um acerto Que você seja tirado do povo Eles estamos ficando em convosco E tirando o morro En levando o nosso cito Um homem Ele comendo a Pâques do nome Quando ele viu alguém com sua pâques Eu disse que ele não conhecia o Senhor Jesus, ele não conhecia o Senhor Jesus, ele não conhecia o Senhor Jesus. Ele não teve medo daquele dia. Você sabe porquê? Porque ele era convenu que o Senhor Jesus que ele conheceu. E que ninguém vai poder ver a autoridade sobre ele Quando ele vê um danger como esse Ele se aproxima com toda a segurança Ele pensa que ele está em torno a mão de ele Eu acho que eu soubesse que ele está em mim Porque quando você vê que ele está em mim Ele deve compreender que ele está em mim Ele está em mim Astor Lourdes à minha morte Ele vai Lembrar quanto, ele manda Eleitudes a atar a costume Ele pergunta para pessoas Ele diz Você diz duas vezes Ela diz Ele diz Ele diz 我 Sou o Senador Eu arrive agora está mais réático Eu estou agora. Eu estou agora. Ele é o chef de Alemanha. Ele vem agora. Então, ele vem agora. Então, ele deve vir. Então, ele deve vir. Porque, durante esse trabalho de reconquérir o país, eu sou de conquistar o país. Eu sou de conquistar o país. Para Jesus. Agora, agora, esse homem me disse, Ele disse que ele virou o dia, que ele nos lembre do meu pai. Para você compreend, esse homem-era. Quando você não entrou na Bucando, com você não entra em Bucando. Então, ele vai vir para a pessoa. Ele disse. Isso é este homem. Ele disse. Mas ele disse. Ele disse. Ele não tem necessidade de vir para você Como você, você tinha conhecido na mão Ele pode mudar de forma Mas ele não tem que mudar de palavra Ele estava vindo para você Ele disse Ele disse Ele disse Ele disse Ele disse Ele veio como um homem Ele veio como um guerreiro Ele disse as mesmas palavras Ele disse 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 Ele vai mudar de opções Ele vai mudar de opções Mas é o mesmo Deus Ele não foi no sistema Ele disse que ele tinha feito em casa Ele ia falar Ele disse Ele repetia o mesmo parou Ele apanou a fim da marcha Ele disse que ele não vai mudar Ele repetia o mesmo parou para mostrar que Deus não é um bom sistema para nos botões de casas em Zambé para nos lunes de Deus tem que se acertar a a solução de Deus Jesus, tem que se acertar a a solução de Deus tem que se acertar 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 mas não no sistema que está na sua cabeça não se acertar não se acertar On o trabalho na lhe serpadeira Ele ira trabalhar na lheable Ele ira, o chefe da lhe bada A lhe serra , ele ira indica nós temos que ver o dia Amém Nós temos que ir para o leme de a managem Não podemos não estar em um estes Nós temos que ser um espírito posses A maldade de Deus O livro pode olhar para a construção da etã de Amher. Mas ele está lá. Ele é venu para o Josué. Por que ele está venido? Porque lá, o Josué está fechado. Eu quero que vocês possam bem saírem aqui. Você vê lá, o Josué está fechado. Ele está na conquista do país. 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 Ele está na conquista do nosso territory. Ele está na conquista do nosso dinheiro. Ele está no conquista dele. Ele está na conquista do nosso pagão. Jesus disse nós, se dentro do nosso dinheiro, ele está no greatest do país. Ele está na conquista do teu dinheiro. Ele está na conquista doujinão do nosso país. Obrigado. Jesus disse à Josué. E Moisés disse, Eu não sei se você me compreende, mas ele disse, eu estou aqui agora para que eu possa conquistar os territórios. Eu não sei se você me compreende, mas ele disse, eu estou aqui agora para que eu possa conquistar os territórios. Eu não sei se você me compreende, mas ele disse, eu estou aqui agora para que eu possa conquistar os territórios. Eu não sei se você me compreende, mas ele disse, eu estou aqui agora para que eu possa conquistar os territórios. Mas ele disse, eu não sei se você me compreende que eu posso conquistar os territórios. Eu não sei se eu cháves que eu posso conquistar os territórios. Sim, não enfim Ele foi um irmão Ele foi um sinal que ele foi aqui Ele foi um irmão Ele foi um irmão Ele foi mesmo Ele foi uma questão de experiência de promessas Ele foi uma questão de graça Eu não faço só Eu vou começar, eu vou dar um... Ele foi um irmão que ele foi que ele foi Ele foi levado os filhos de bem Deixão Ele foi falar que em realidade, não foi tudo Não há que fazer isso. Isso será o Moab é verdadeiro que quer dEvom poder. Pois pode ser aparecido para o presidente? Porquê? Para que se isso não se esteja goshou? É tudo o que eu faço na verdade que da marcha de Deus. É tudo o que eu faço na marcha de Deus do Naifua. É tudo o que eu faço na marcha de Deus do Naifua. Eu vou morrer mesmo! Eu vou chegar agora! Eu vou chegar agora! Agora que Jesus está aqui, Ele se aflige o colo! Ele se posiciona! Ele se posiciona! Ele lhe a perguntado O que o Maître, Monseigneur, disse ao seu servidor? Ele está aqui! Ele lhe a perguntado Ele lhe a perguntado É isso que você está na minha vida? Você está no servidor? Ele lhe eu vou até a resposta. Não! Eu sou o chefe dos armados! Ele não respondeu a resposta! Ele não falou que eu sou o seu servidor! Ele não respondeu por verdade ou não! Ele não respondeu a palavra. Não! Ele tem uma mensagem, Ele diz que ele diz! Ele diz que ele diz que ele diz, Ele diz que o seu servidor, ele diz que o seu servidor, Ele disse, não. Eu sou o самого que o Senhor estava a Lovar. Ele disse, eu sou ver que Senhor Deus estava conseguindo um corpo de Deus. Ele disse, não. Ele disse, não. Ele disse, não. Ele disse, não, eu sou o Senhor. Ele disse, não. Ele nos ameaçou e nos ameaçou. Ele nos ameaçou e nos ameaçou. Ele nos ameaçou. Ele nos ameaçou. Ele nos ameaçou. Ele nos ameaçou, para que Jericho e nos ameaçou. E apesar de nos ameaçou, eu quero dizer isso. Eu quero dizer assim. É a conquistada do país é a eternidade de nós que nos prescê. Ele nos ameaçou. Agora nós estamos em frente ao combate. Nós não nos combatemos nós mesmos. Nós nos combatemos com o Senhor. Ele nos ameaçou. Ele nos ameaçou. Ele nos ameaçou. E depois nós. Nós vamos nos derrubir. Ele nos ameaçou. 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 o reino o reino o reino O Senhor meu Deus, o Senhor! Ele já sabe que Deus tenha conquistado no Royal e de Deus. Agora vamos, vamos para o Senhor, vamos para o Senhor! Ai que eu tomei na verdade e dente para o Senhor. Seis que eu serai mito em velo. Para o Senhor te hostile, o Senhor te abençoe para as leas eusas de Deus. Então o Senhor não permitirá passar, não vai para o Senhor Jesus. Ele é ali! Até que Deus pode assustar! É que Jesus partiu na guerra Ele foi confiante Ele foi realmente na assurância Ele foi realmente cumprir l'Evra de Deus E que Deus está com ele É por que você sabe repartir Jesus Jesus começou a passar Ele foi começando a iniciar Ele começou a iniciar a executar O que Deus deu a enviado a Moisés Para lhe dar Depois Ele disse que Jesus nem negoucei Ele disse que Jesus não negoucei Então ele disse que Jesus Ele disse que Jesus Ele disse que Jesus Ele disse que Jesus não negoucei Ele é o homem obedece Ele é que ele tem feito toda a lei Ele tem feito a comprado a lei Ele tem vencido a lei Ele tem que aparecer no país Ele tem exterminado os amigos Ele disse que mesmo na época O que ele tem a quantidade de redenções de vacancies... Enfim, ele tem a quantidade de vacancies com a peça... O que ele tem a quantidade de vacancies com a peça... Mas depois disso... Quando ele diz que... Pedro, Pedro, e ele veio... Ele chacou a vida... Nós dizemos que essa lição é incompreensível... É incompreensível com a sagesse humana... Extermina uma raça, mas quem é venha para depois, ele os chassou. Não podemos entender isso. Mas são as realidades espirituais em Jesus Cristo. Mas são as realidades espirituais em Jesus Cristo. Extermina uma raça, mas quem é venha para depois. E por que ele está escrito? Para a cruz, ele abriu a dominação. Ele abriu a dominação. Ele abriu a dominação. Ele abriu publicamente. Ele abriu a dominação. Ele abriu a dominação e iv Ele abriu a dominação. Ele abriu o templará e savings Youtube practical? Mas hoje a wirla. Nos탄� heaven e Jesus Cristo. Não podemos dizer que Jesus inches lasz. Ele abriu que deixa a suriclining o evolução. A ver que vocês artistas fariam conforme à Allah. O nome de Jesus estáиваем. Ele não deve ter que se tomar uma resposta É porquê que ele diz Kalêve! Isso não significa que se Osso também Ava combater os espíritus E Kalêve não devemos combater nem Kalêve não devemos combater Mas ele deve ter que pensar Mil exigir vamos aqui pr world já vim… você sabe o que é tivesse comigo? David, quando ele veio no chão de batal, com uma boa pregoya, ele não era mais fechado na e não era meu filho, no juiz, no juiz em Israël em Israël ele derrubou o Israël ele derrubou Goliath ele derrubou Goliath ele diz eu sou Goliath eu estou aqui para representar os filistas eu estou a partir um nome de reis de camp se ele derrubou eu serei eu serei eu ainda vejo para quem a Io ele as eu eu não Se achou-te, já estávamos Que nem olheu que não ia acontecer Eu kaos você O que é o propósito O que é que é o seu espírito é bom O que é o seu espírito não acontece Não vai ter mais 對啊 Porque você tem que fazer Você lhe tá com a esse peito Tudo dá professor E esse espírito não automático Eles têm sentido que eles são frãos Porque esse homem lá Essa é toda a força Quando a tuer Eles foram fãs Eles foram perseguir Eles foram fechados Eles foram fechados Eles foram fechados Eles foram fechados Não está na screamos Senão eles receberam você Mas aos afишada Se você me compreende Ou seja Isso porque Eles foram fechados É porque Quem deu esse Это Ele foi manifestado Daかo e contra os aliciais Eles estão filmando na sociedade , 115 Ressuponés, 116 Ressuponés, 118 118 Ressuponés, 119 Ressuponés, 119 Hársten Isnin sweatpants, 118 nos表示 da altura de Jesus Právit 119 La faulação pada de de בRight atacles 129 ist疫 Patrone no pecado 129 Good architects, 119 139 Pretozy 141 139 149 o céu o céu não, eu disse o céu o céu o céu o céu o céu o céu mas na conquista é como o combate que nós fazemos hoje porque nós já estamos no céu nós já estamos no céu mas, eu conheço na terra mas na terra nós já estamos no céu porque nós vamos no céu que você vai no céu porque nós vamos no céu mas na perseguição mas na pergurra mas na pergurra nós vamos no céu não mas na pergurra Tá que sente-se autormente porque eu tenho que ser eterno. Eu quero ir a culpa aí que eu acho que eu tenho que ser. Em segunda a o segundo livro da Apocalipse 12? Aqui eu vou falar. Apocalipse 12. Sua hora está a falar. Venha mudar o meu traductor. Sa voz está a ser diluado em退os. Apocalipse 12. Então diz assim, o versículo 1º, até o versículo 1º, que é o versículo 1º. A gente não pode olhar para minha coluna, ela está em seu lado. A gente tem que olhar para minha coluna, ela estava em seu lugar, ela criou, ela está em seu trabalho. O que é o trabalho? Você vê esse trabalho? Não é o trabalho. O trabalho, é... É o trabalho da infância e da infância. Então, quando as mulheres chegam à fim da infância, nós falamos do trabalho da infância. A mamãe é o salário. A mamãe é o salário. A mamãe é o salário. É o trabalho. Mas também as cores da infância. Não é o salário. É a cores da infância que é a fim. Essa fome aqui representa a igreja e de Deus. A mamãe é o salário. 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 Se reveli they of no salário. Então, quando há há problemas? A mamãe é o salário. A mamãe é o salário. A mamães é o salário. Não é o salário. O Senhor Deus falou, no tom meu emprego Agora nós temos que ver, o reu, que é o mal Secu o reu A gente tem o reu mas, na verdade Pudence do tremendo A gente tem que ver sempre um preu A gente tem que ver a esse da lei A gente tem o que a lia mais um peça Não tem o amor de Deus Não tem o amor de Deus Não tem o amor de Deus Nos primóutois da nesos loser Hoje estamos fechando na vida Entrada a 5 vezes Ma senada João Minha pequena mãe Nossa senhora Nossa senhora Só existe tlarda Que algo que você quer Nham não quererem ter mais Que anche algo muito Essa fome-lá, é a igreja de Deus. E a fome que está no ventre. E são todos os céus que vão para vencer a perfeição. Se você também, você tem preparado a para vencer a perfeição. Você tem que ser a imagem de Cristo. Então, você tem que ser a fome-lá. Você tem que ser a fome-lá. Devor a fome. Essa fome-lá é o papo-mari. Eu sou a fome-lá, o papo-mari. A fome-lá é o papo-mari. Porque a fome-lá que o papo-mari teve. Você tem que ser morto por seus céus. E o Senhor que você tem que ser a fome-lá. Mas esse filho não foi para vencer. Porque se eu, você tem que ser a fome-lá. Então essa fome-lá não é a fome-lá. Mas essa fome é a fome-lá. Essa fome é a fome-lá. E a fome-lá é o papo-mari. E a fome-lá é o papo-mari. Não é a fome-lá. E os céus que vocês virão para vencer a perfeição. Mas eles são os céus. Os Estados Unidos e do seu movimento Os Dragões Eles têm um problema Que deveria esses homens Estão pessoas que não querem a perfeição Porque realmente comandante na comunidade Eles têm um problema com os pôlbos Os Os Estados Unidos em geral de mim Eles têm um exemplo Eles representam como Israel e quem quer o país Mas não é isso que acontece Eles teriam um povo Agora olha o que acontece Verso 5 E o filho Ele enfrenta um filho E ele pede todas as nacionais E o Senhor tem uma montagem com a ver de férias Não tem ninguém que não venha E sim na talisantia Eu explico sobre a graça de David Não é assim? Não é assim? Não é assim? Não é assim? Nós somos nós Nós mesmo nós podemos ter a vida Que a tristeza Que o Senhor acredita em que a verdade Que é a paz Deu um filho Não é assim? Não há direito Que nós ainda estamos Devemos Mas nos dias Nos dias Vamos continuar E seu filho foi levado para o dia, para o dia. Para o dia. Verso 7. E há uma ideia do seu. Pai, o dia, o dia, o dia. O dia, o dia, o dia, o dia, o dia. O dia, o dia, o dia, o dia, o dia, o dia. O dia, o dia, o dia, o dia, o dia, o dia. Mas ele não furia mais forte e também motora. Mas ele não furia mais forte. O dia, o dia, o dia. Mas a vida mais forte para que o dia, o dia. Mantenha o dia. Mais a vida mais longe do seu filho. E o dia. Mas os seus filhos. Mas muitos de grandes dragões. Mas nãoで na mão na mão. O que você tem? 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 Ele foi péssititado pela terra e as anjos foram péssitados e ele disse que ele já me péssitou o que você tem? O que você tem? Continue! E eu te entendi no céu e eu ver é muito importante primeiro eu ajudo como o que é o Senhor? agora o saludo é chegar o nome é como e a puissance quando o filho está levando é tudo o saludo porque o enloucimento de esse filho é o enloucimento de Jesus o saludo para a igreja o saludo para a igreja o saludo para a igreja l' igreja hoje a saludo por a fé a inloucimento a an al Scripture i aconc e no fome a saludo o saludo o saludo o saludo o saludo e no a saludo a saludo Veja como o Anjo Mikaela chega com os Anjos Para combater a mim, é o que é meu nome Para combater a mim, é como cet Anjo que veio a Jôsia e disse que eu arrive Porque você deve ter visto os pais Se você continuar, em Jôsia 6 Quando o Miral vai virar, cada monta em seu soignante Antes de montar, nós vamos para combater, para combater. Seu lá não fez que repetir o que está no chão. A maneira que não convêta-se no chão. Eles não são citados. Isso é só isso que eu disse. Aqui, nós estamos colocados no cérebro. 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 Isso que estiver parecido para usar no cérebro. Você não falou que era doúo, ele sabe obter. Agora, você sabe que era um filho que no cérebro. Jesus expectante nós limitarmos nosou, Estamos acordados no cérebro. Eles não colocados de novo. Eles não colocados no cérebro. Não é difícil Mas eu vou dizer uma coisa aqui O passado 11 O passado 11 Escute o que ele continua L'enfant que é partiu L'enfant 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 Mã L'enfant 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 Uma L'enfant 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 C num Então eles foram vingos por causa do sangue da Igualdade. Essa vitória é o saludo que eles tinham obtido por o enlevement. Mas mesmo após o enlevement, eles não tinham que o enlevement. Mas mesmo após o enlevement, eles foram vingos. Mas mesmo após o enlevement, eles foram vingos. Mas mesmo após o enlevement, eles foram vingos. Mas mesmo após a enlevement, eles foram vencidos. E se Deus chegará a me derrubar na conquista. Se Deus chegará a sua conquistar a conquista. Serão para alerir toda a marcha e mesmo a parte dos em 700 anos de Egyptera. Será que o pai conquistou o país. Será que o pai conquistou o país. Parece-se para as nacionais. Não sei que não sei que o Senhor tem a me demanho Para que Jesus possa rencorrer a victória Portanto ao seu pai falso e não dá Portanto a também Contra as dificuldades Contra as problemas Contra as posições Contra o que você vê que as coisas não funcionam Contra o seu pai Ou seja, o Senhor tem a vencu Que não é que não sou que a eu mentir a pergunta a cumplir a ignorância ou a qualquer situação no crime de combate é claro que não há mais é claro que a morte de Deus é sempre por a grácia de Deus a moradia em arreglar e agachar em lua nos apais ele briga para fazer algo para fazer algo para a irmão que é a perguntado para a santidade para fazer a mensagem é a grácia de Deus porque sem ele nós não podemos nichts fazer nos ensinamentos o Senhor Jesus, nós não podemos nada fazer. É por que Deus deve vir, não devemos dizer que eu sou eu em lente de sua vida. Em lente de sua vida, ele não devemos dizer que o Senhor Jesus, porque o combate aqui, não é o seu próprio. Ele diz que o combate não é o seu próprio. O Senhor Jesus, não é o seu próprio. Ele diz que o combate é o seu próprio. o Senhor Jesus é o�ios, Ele diz que o N devotas está na menteão, é Emmanuel Jesus, 2 meses, de�� o Senhor Jesus é que! Ele diz que o Senhor Jesus Prioritou, o Senhor Jesus, o Senhor Jesus200%. Ele diz que o Senhor Jesus peleака. É C destinat meleeills ain't in себе, Obrigado.